Essa aqui é a edição Sim São Paulo Delight Edition. Estamos ao vivo. Vamos começar. Vai ter bastante troca de ideia. Estamos muito animados hoje por ter algumas pessoas muito importantes. Essa que é a maior feira da indústria musical da América Latina. Estou falando com vocês da China, Juhai City. O Durban está muito emocionante e gostaríamos de ter pessoas virem e visitar e se engajar. Estou muito feliz com o convite, muito feliz com o espaço. Que traz música, que revela talentos, que também fala sobre o mercado e a gente precisa disso. Vocês subiram nos fazer sentir realmente em casa, nesse palco incrível, desde o primeiro instante. Tira, 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 tira. As barrieras estão baixas internacionais, enquanto nós conectamos digitais agora. E é o momento de ter cuidado com isso. Tira, tira, tira. É ótimo que Sim São Paulo realmente brilhou a situação online este ano. Porque é onde a indústria gasta. Nós tivemos uma discussão fantástica esta noite sobre a África. Eu só quero convidar todos para se deixar esquentar por esse calor que vem da Amazônia. A situação política é uma coisa que você deve considerar quando você pensa em entrar na China. Senti que precisava conhecer cantoras como eu, independente, da cena que não tem espaço ainda. Se olhar para o pitch que nós fizemos esse ano para o Serragem e o pitch lá de trás da Ci São Paulo, eu falo, putz cara, olha a diferença de como que uma mentoria te traz um resultado realmente positivo. Esse som se chama Livre. Cada apresentação mais incrível que a outra, um mix de sons diferentes, de harmonias, de ritmos. Em 2003 eu já estava gravando com a turma do hip hop que estava fora do mercado. A gente vem de uma realidade do Mato Grosso, por exemplo, que a participação das mulheres como proponentes era quase zero. Essa turma que vocês ouviram falar, que vocês gostaram, que vocês se identificaram. Essa galera está há muito tempo trabalhando pela música brasileira. Gente, como é que está esse momento de retomada? Vocês já estão fazendo shows, estão preparando o show novo. Todos os artistas que vocês veem aqui, eles são realmente, realmente bons e representam o novo movimento da música no Brasil. Nós estamos trabalhando com o mercado de música muito volátil no momento. As coisas estão se movendo tão rápido que nós temos que ser muito, muito cuidadosos. A gente não pode admitir nenhum tipo de pessoa dessa, nem na nossa vida, nem no poder, governando o país como o Brasil. A criação da nova geração não é responsabilidade das mães, é responsabilidade da sociedade inteira. Será que a música, como espaço artístico, de pessoas que a gente acha que são mais evoluídas e que são mais sensíveis, será que a música já entendeu isso? Esse resgate da humanidade, esse resgate da humanização, é uma coisa que eu também sinto forte, não só pela música, mas também na minha experiência como professora, com a molecada, com a juventude. Não há como não colocar em pauta que a música precisa de um tipo de tratamento diferenciado pela quantidade de gente que pratica a música profissionalmente. O que a gente está trazendo, sem ser do nosso trabalho, desses outros artistas e desses outros profissionais que estão invisibilizados? A gente está pensando neles também? A gente tem que arrombar portas para ocupar esses lugares. Eles não são abertos para nós. Em vez de todos esses búrôs e ofícios continuarem a pôr todo o seu dinheiro em artistas que vão para o Womax e o Medium, por favor, deixe esse dinheiro ir para outros mercados. Eu venho da periferia. O rap para mim é esse lugar de ser porta-voz, de denunciar as atrocidades que acometem os nossos corpos negros periféricos. A gente começa a se difundir, né? Eu acho que dessa forma a gente consegue criar força. A gente vai sobreviver, a gente vai surfar essa próxima onda, seja ela qual for, mas que a gente precisava trazer mais esse recado de que não é que música junte pessoas. Eu gosto disso, mas assim, são pessoas que juntam pessoas. Cultura é a única forma de transformação social real, de dentro para fora, então estamos juntos nessa. Obrigada demais, obrigada a São Paulo. E aí